Oi pessoal, tudo bem? Até que enfim a gente conseguiu achar o funicular, que é esse bondinho que sobe até lá em cima. Tá vendo ele subindo? Então, mas está chovendo. Gente, custa R$4,50 para subir e descer. Não tá caro, mas hoje está chovendo. Um espanhol comendo açaí. Que tal esto? Entre amargo e ufa. Estão indo bem? Estão indo bem? Estão indo bem? Super bem. Tem alguma sorte, porque você tem o mesmo pé, não? Quer entrar aí, Bea? Sim. Para Lucas? Quer levar algo a Lucas. Para... Sim, porque senão chegamos ali e não trazemos uma surpresa. Papá vai ter que pegar uma botelita de vinho ou algo, não? Sim, isso é um supermercado. Não tem nada interessante. Não tem nada interessante. Olha a diferença de preço, hein? Olha a diferença de preço. Não, não, não. Arroz de lula e camarão. Para duas pessoas, R$20. Olha a comida. Olha, papá. Vamos fazer aqui. Olha a comida. Olha para a minha, que há algo. Olha só a minha. Olha, olha a minha. Olha a minha. Vinhemos aqui no Açaí da Tia Lu. Gente, pensa num lugar maravilhoso. Sem contar, bolo no pote, brigadeiro, beijinho, cajuzinho, bolo de chocolate e um lugar super aconchegante. Faz também cappuccino, tem bebidas, Guaraná, bem bonitinho. Adoramos. Obrigada. Obrigada e eu. Tchau. Gente, ah, se vocês virem em Nazaré, vocês têm que vir. É bem bonitinho o local dela. É bem pequenininho, mas bem bonitinho. Sim, mas saímos por a casa de trás. Aqui, mira. A gente deu tanta volta para comprar o Açaí da Beatriz que a gente se perdeu da rua do hotel. A gente foi se metendo em ruazinha, 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 calejeiros e nos perdemos. Agora estamos aqui tentando sair da nossa rua. Sabemos que nossa rua é, o nosso prédio é um prédio a rosa, mas que a gente pensava que era esse rosa e não é esse rosa aí. É mas assim que a gente tem que vir. Não é esse rosa. Não é essa não? Não é essa não? Não é esse rosa? É. Não é esse rosa? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Bom dia, por fim hoje está fazendo bastante calor, está fazendo sol Vamos conseguir ir para a praia e agora a gente vai tomar o café da manhã A louca das plantas e eu achei aqui essa espada de São Jorge Eu estou rindo aqui da Bia contando para o Rosco que no Brasil as mães pegam e batem nos... Quanto vale? Logo vai mirar Ai, tem uma etiqueta Mas não tem preço Acho que 4 euros Dentro ou fora? Não, eu também Queres fora, Bia? Pois fora Gente, olha quanta coisa gostosa tem croissant Recheado com chouriço, muita coisa gostosa Mas a gente optou por café com leite A Bia é um leite com chocolate E todos pão com manteiga Porque o pão com manteiga que eles fazem está bem tostadinho E a manteiga vem quentinha, o pão e a manteiga vem derretendo Uma delícia E tudo isso deu 6 euros com 5 Olha que barato Gente, olha isso O preço do bacalhau 2,99 a bandeja Olha esse outro 2,69 Ah, o que eu comprei lá no outro Esse foi o Vistar Mar Olha o preço 2,29 Como chamar? É o mini preço, não é mesmo? 1,24 a banana O que tem aqui do Brasil? Vamos ver Olha o preço Olha o preço do azeite 7 7,41 6,35 8,99 7,49 7,49 O outro azeite 6,99 Olha os vinhos Viu o que a Regi gosta? Não tem aqui Poupa na Serra 1,99 Com 60% de desconto JP Seu pai, qual que ele quer, minha? Você? Você me chama? Sim Esse detergente Cheira Que vocês não tem ideia A gente passa aqui nas ruas E todo mundo Até a Bia Nossa, que gostoso Cheira as roupas dos portugueses A Bia falou que os portugueses são muito cheirosos Olha isso aqui As roupas 1,25 Nós ficamos encantadas com o cheiro desse detergente Gente, olha o preço 1,25 É muito barato Muito barato mesmo Eu, pelo menos, achei bem barato Pelo cheiro E essa marca FUN também Era a marca que eles tinham lá no apartamento A gente lavou a roupa com ele Olha aqui 1,40 Um amaciante Aqui também O fofo Suave e fofo Esse Sam também O Sam já é mais caro 2,20 Olha que bonita Essa garrafa de café 15 euros Tem bastante turista chegando Essa é uma ruazinha que fica a lateral da praia Gente, tem bastante lojinha, supermercado E é restaurante também E é bem baratinho Então é isso, pessoal Um beijo Vamos ver se a gente consegue ir para a praia E fiquem com Deus E é um beijo